Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, esse torneio Norway Chess deu o que falar em várias partidas absurdas, partidas aí pensadas, os melhores jogadores do mundo, né? Muitos deles, então realmente foi um torneio demais e a gente tem uma partida aqui que aconteceu, que eu quero mostrar pra vocês, entre o Ariantari, o número 2 da Noruega, e a Lireza Firuja, o jogador que ficou na segunda colocação, apenas atrás ali de Magnus Carlsen. Vamos dar uma olhada nessa partida que era espetacular, aqui pro nosso domingão. E vamos lá então, o Ariantari tá com as peças brancas e abre aqui com o peão do rei, 4. E aqui o menino Firuja, responde aqui com C5, a siciliana, cavalo F3, D6, D4, Ariantari abre aí a siciliana, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, protege o peão, A6, o Lireza Firuja vai pra variante Naidorf, da defesa siciliana, já temos aqui uma partida, com certeza será uma partida maravilhosa, né? Esses jogadores aí, grandes mestres, jogando a Naidorf, só pode ser coisa boa. E aqui o Ariantari vai pra essa variante com A4 aqui, olha só, hoje em dia a turma joga qualquer coisa contra a Naidorf, então é muito legal, né? A turma vai criando coisas novas aí, novas abordagens, né? A partida seguiu com E5 aqui pelo Firuja, atacou o cavalo, cavalo em F3 e agora H6, segurando, controlando aqui a casa de G5, muitas vezes pra colocar o bispo aqui em E6. Agora cavalo D2 foi jogado, bispo E6 imediatamente, já tentando controlar um pouco aqui a casa de D5, né? Qual que é o ponto todo? Quando na siciliana as pretas jogam E5, elas ganham bastante mobilidade, ganham bastante dinamismo, mas fica um buraco aqui em D5, né? Que é sempre o peão à frente do... É a casa à frente do peão atrasado, é a casa fraca. Esse é um peão atrasado, né? Ele não tem nenhum outro peão que pode proteger ele e a casa fraca é sempre a casa à frente do peão atrasado, né? Então o bispo E6 tentando brigar aqui e controlar a casa de D5, cavalo C4 foi jogado, bispo E7. Por enquanto o peão de D6 aqui tá bem protegido e agora cavalo D5 ocupando aí essa casa central. Cavalo por D5 e por D5 atacou o bispo e bispo F5. Então aqui saiu bem o Firuja, né? Ele conseguiu, de certa forma, ficar com guarda-chuva aqui, o peão de D6 já não é mais um problema e o bispo conseguiu uma diagonal bastante interessante. O Tari também tá bem desenvolvido, ele segue agora com A5, talvez criando um posto aqui pro cavalo, talvez querendo evitar o lance B5. E agora cavalo D7 jogado aqui pelo Firuja. Bispo E2, rock, todo mundo fez o rock proteger os reis. Aqui o Firuja segue com dama C7, padrão aí de siciliana, colocar a dama em C7 vai atacar na coluna C. E C2 acaba virando um alvo, né? Olha, o bispo já tá apontado, a dama já tá apontada. Esse cavalo tá assim, ninguém se... não se mexa, né? Agora bispo E3 foi jogado. Mais uma vez, reforçando aqui a casa de B6. Bispo H7, o Firuja estoca, guarda o bispo lá, né? Esse aqui é o conceito das peças protegidas, né? Muitas vezes você vai querer... Você não vai querer deixar a peça solta, né? Aqui esse bispo tá solto, esse bispo tá solto. Tem que administrar isso daí. Então bispo H7 já traz uma coesão. Torre A3 foi jogada agora a torre de A em C8. O Firuja continua botando pressão na coluna C. Rei H1 e aqui F5. O Firuja estoura já um ataque aí na ala do rei. F4 tentando evitar o avanço do peão pra casa de F4. E agora bispo F6. B4 foi jogado pelo Tari. E aqui a gente já vê que começou a pegar fogo, né? Quando joga F5, F4, B4... Pode ter certeza que a coisa já começou a esquentar aqui. Agora a torre de C em E8. E aqui Dama D2. Então o Ariantari vai dando mais suporte aqui pro bispo, pro peão em F4. A partida seguiu com o torre E7. Agora pelo Firuja, F por E5. Temos a ação. Cavalo por E5 aqui pelo Firuja propondo trocas. E agora cavalo B6 aqui pelo Ariantari. Ele poderia trocar peças aqui no centro. Ele prefere ficar com o cavalo aqui na casa de B6. Vai tentar provavelmente resolver o problema do peão de C2, né? Tentar talvez jogar com C4. Vamos ver. E aqui o Firuja faz o lance cavalo G4, né? Então atacando aí o bispo. Já soltando também a pancada aqui no ponto de C2. Então aqui uma continuação possível aqui seria jogar um H3 aqui, né? Tem que ter um pouco de frieza pra jogar isso. Depois de cavalo por E3, torre por E3. Então aqui poderia levar um bispo G5, né? Mas tudo bem, porque dá pra jogar a torre por E7 e tá atacando a dama. E depois de dama por E7, então o bispo tá atacando a dama, a dama D1. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Seria uma possível continuação. Pretas tem o par de bispos. A posição é aberta. Não é muito fácil jogar essa posição ainda de brancas. Mas já trocou bastante peça. Em tese tá administrável uma posição como essa, né? Vai ter problemas ainda as brancas. Mas com muita luta podem segurar aqui a posição. Aqui o Tari prefere jogar com bispo F4. Aqui vai criando um pouco mais de complicação. A partida seguiu com torre de F em E8. Pressão agora total na coluna E. Bispo F3 aqui pelo Ariantari. E G5, o Firuja agora solta a pancada pra cima do bispo. Nós temos aqui bispo pro G4 agora, né? Não tem outra possibilidade aqui. Se você jogar um lance como bispo G3, tá vindo cavalo E3. É muito forte. Se você tirar o bispo pra E3, não pode. Então aqui o Ariantari prefere jogar bispo por G4. A partida seguiu com F por G4. O bispo continua atacado. Agora sim, bispo E3 aqui no limite, né? Sendo protegido. E agora a torre F7. Aqui o problema todo é o seguinte. O Ariantari tira o bispo. E agora ele abre um ataque descoberto aqui pra cima do bispo do Firuja. E o Firuja joga a torre de F7. Disputando aí a coluna F. E o Ariantari nessa posição, gente. É muito difícil aqui achar algum lance, né? É muito difícil achar algum lance. E aqui o Petrocian tá gritando no ouvido dele. Gritando na mente aqui do Ariantari. Volta o bispo pra G1. O Ariantari fala, mas por que, Petrocian? Não faz nenhum sentido esse lance? Volta o bispo pra G1. Confia. Aqui você vai amenizar um pouco a sobrecarga aqui da posição. Joga. Aqui, mas tá caindo em C2. Tudo bem. Faz uma concessão aí. Às vezes é preciso. Depois de dama por C2. Dama por C2. Bispo por C2. Uma possível continuação seria cavalo C4. Tá um cavalo bem colocado. Bispo E7. Protege o peão. Torre E1. Evita as trocas. Crava o bispo. Torre C8. Sai da cravada. Ataca o cavalo. Cavalo E3 seria uma possibilidade. Já tá atacando o bispo. Já tá atacando em G4. Vai ficar bem aqui. Vai dar pra equilibrar, né? Provavelmente depois de um bispo F8. Cavalo por G4 e por aí vai, né? Ou se jogar aqui um bispo F5. Aí as brancas ficam bem, né? Porque aí tá caindo peça. Então não dá pra defender o peão. Não dá pra defender o peão de G4, né? Então, muito interessante. Essa continuação aqui traria, talvez... Talvez o equilíbrio, né? Apesar de que mesmo aqui nessa posição ainda vai ser difícil jogar de brancas aqui. O material tá igual. Mas a gente tem um par de bispos muito forte, né? Então, ainda assim, teria muita dificuldade o Tari. Mas aqui ele vai pro lance C4. O lance que ele tanto preparou. Protegeu finalmente o peão de C2. Estou livre de todos os meus problemas. Será? Nessa posição. A Lireza Firuja vai pro lance chocante. Aqui na posição chocante. É incrível esse tipo de posição no xadrez, né? A pessoa pensa que resolveu. Lutou, lutou, lutou pra resolver o ponto de C2. Resolveu o ponto de C2. E agora vai tomar uma pancada aqui. Vai acabar a partida. Se você quiser dar pausa aí nessa posição e tentar encontrar aqui. Como é que pode ter um lance aqui que... Mas aqui a questão toda é essa, galera. Peças soltas. Falamos isso no começo do vídeo. Peças soltas são muitas vezes motivos de alvos táticos. Quem que tá solto aqui? Essa torre tá solta e essa torre tá solta. São duas peças soltas. Dá pra atacar as duas? O Firuja faz isso de uma vez só. Bispo B2 aqui. O que que é isso, né? Tá atacando aqui a torre. Tá atacando agora também a torre aqui de F1. E você fala, mas não faz muito sentido esse lance. Porque agora a torre toma e tá atacando a dama. Então aí a dama toma e tá caindo o bispo. Pois é. É assim, inclusive, que segue na partida. Torre por F7. Aqui o orientário fala. O que que é isso, né? Agora eu tô atacando a dama. O Firuja fala ok. E o bispo tá atacando aqui a torre. E o Tari fala. Eu vou capturar esse bispo. É aqui. Esse aqui tá defendido. Acho que ele não viu que a torre tava defendendo, né? Ele joga a dama por B2. Claro que não é nada disso. E agora o Firuja segue. Olha que legal. Ele sacrificou a peça. Mas agora segue com um ataque imparável aqui. Dama F1. Cheque mate. Ele gritou. Aí o amigo falou. Não, não é mate não. O bispo volta. Ah, é verdade. Continua o jogo. O bispo volta aqui pra G1. Mas agora a torre 2, né? Esse é o ataque aqui fantástico do Firuja. Atacou a dama e ameaçou mate. Então realmente aqui não há nenhum lance. Exceto... Bom, você pode tentar defender com torre G3 e deixar a dama, né? Mas não há nenhum lance que salve a dama e salve o cheque mate. A dama não consegue sair dando cheque. Não tem jeito. Então aqui o Ariantari resolve. Vai pra uma ideia bacana aqui. Ele fala. Eu vou entregar mesmo a dama e vou tentar criar alguma confusão aí. Criar um peão passado. Vamos ver. Dama por E2. Então dama por E2. E agora a torre E3 aqui pelo Tari. A dama tá atacada. A dama C2. E agora C5 aqui pelo Tari. Uma ideia bem bacana. Bispo E4 tentando bloquear aí a torre. Torre G3. E agora D por C5. O Ariantari segue agora com D6. Avançando com seu peão passado. C por B4. O Firuja cria agora um peão passado também aí na coluna B. Temos D7 avançando aí com o peão. Ameaçando promover. Dama D2 segurando aí o peão. E agora a torre por G4. Atacou o Bispo. O Bispo vai pra C6. Quero capturar logo esse peão. Mas agora Bispo D4 aqui pelo Ariantari. Olha que legal, né? Aqui o Bispo protegido pela torre. Criou um bloqueio aqui na coluna D. Muito interessante esse lance. Aqui o Firuja decide capturar mesmo o peão. Bispo por D7. Cavalo por D7. Falei agora. Dá pra jogar a dama contra a torre. Cavalo e Bispo é muita peça. Não se esqueçam que temos um peão passado. B3 aqui pela Alineza. Firuja H3. Eliminando qualquer possibilidade de checkmate. B2 avançando aí com o peão. Não tem jeito. Agora tem que entregar uma peça. Bispo por B2. Dama por B2. A partida seguiu com o Rei H2. Agora olha só a técnica do Firuja agora. Primeiro Dama C3. Tá atacando aqui o peão. Torre G3 atacou a dama. Dama por A5. Cavalo F6 check. Rei F7. Cavalo volta pra G4. E aqui Rei G7. Temos Torre D3. E olha a casa que o Firuja escolheu pra dama dele. Que espetacular. Dama C7 check. Rei H1. E olha a ideia que o Firuja tem agora. A5, A4, A3 forever. Aqui não tem jeito de parar esse peão. E olha que legal. O Rei não consegue mais sair. O Rei não tem mais a casa de H2. Quando o peão chegar em H3. A torre vai capturar. Dama vai dar check aqui em C1. E vai cair a torre. Sensacional o plano aqui do Firuja. Perfeita a estratégia dele. Perfeita. A partida seguiu então com A5. Agora cavalo E3. A4. Esse peão é imparável. Cavalo F5. Conseguiu mais um check aqui o oriental. Rei G6. Colocou o Rei em segurança. G4 aí protegeu o cavalo. Mas aqui simplesmente depois de Dama C1 check. Aqui não precisou nem avançar mais o peão. Aqui já ganha a torre de cara. Porque Dama C1 está dando check. O Rei para onde for vai levar outro check aqui em C2. E a torre vai ser capturada na sequência. E o cavalo não vai ter nenhum duplo ganhando a Dama. Nada disso. Então aqui a posição é vencedora mesmo para o Alireza Firuja. E por isso nessa posição o Ariantari abandona aqui a partida. Mas pode falar Rafa G4 aqui foi uma bela pendurada então. Aí já perdeu a torre. Não dava para ter jogado outra coisa. O ponto todo é que não tem muito mesmo. Você vai jogar aqui um torre F3 aqui para proteger o cavalo. Pode seguir com A3 de qualquer maneira. Pronto. Esse peão é imparável. Cavalo D4. Olha só. Estou ameaçando o que aqui? Nem sei. Vamos com A2. Cuidado, né? Cuidado com os duplos. Mas por enquanto não tem. Cavalo B3 poderia segurar. É verdade. Aqui ofereceria uma maior resistência, né galera? Vamos jogar um Dama E5 aqui. Vamos jogar o que? Um torre F1. É, ofereceria uma maior resistência, né? Com certeza. Torre F3 aqui. Bom, promove. Talvez não seja o melhor lance. Mas aqui já dá para ganhar, né? Qualquer coisa você sacrifica aqui a Dama na torre também. Vamos ver. Vamos fazer uma sequenciazinha aqui, ó. Só para acabar. Vai, pronto. B5. Aqui já deu para ver que está vencendo, né? Maravilhosa a partida aqui do Firuja. Depois de Dama C1, então aqui abandona a partida. Aqui depois de Dama C1, abandona a partida Ariantari, né? É uma partida maravilhosa. Não é à toa que a Lireza Firuja ficou na segunda colocação do Norway Chess. O mais impressionante é que é um moleque, né? Tem 18 anos de idade. Eu brinco que ele tem 17 anos e 14 meses. Porque desde que eu comecei o canal ele tem 17 anos, né? Igual o Pragnananda. O Pragnananda vai fazer uns 20 anos e tem 16 anos de idade. Outro dia eu falei que ele tinha 18. Eu falei, não, Rafa, ele tem 16. Eu falei, mas não é possível. Faz uns 10 anos que o Pragnananda tem 16 anos. O Underling deve ter também isso aí. Mas beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos dar uma olhada no relatório, né? O relatório aqui do Chess.com. Vamos ver aqui a precisão dos jogadores, né? 96,2% de precisão para o Ariantari. É um jogador muito forte. Vamos falar a verdade? O Ariantari é um grande mestre de classe aí, de classe. Mas a Lireza Firuja, 98,3% joga como o Bobby Fischer. Joga uma maravilha ver esse moleque jogando. É um monstro, realmente. Há quem diga que será o futuro campeão mundial. O que você acha sobre isso? Poste aí nos comentários, né? Poste aí que você vai ser eternizado. Se ele for campeão mundial, a gente vai levar. Olha lá. Você vai falar, eu avisei, hein? Lá em 2021, lá atrás, há 10 anos atrás, eu avisei que esse moleque ia ser campeão mundial, hein? Bom, beleza, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um bom domingo para todo mundo, tá bom? Um grande abraço aí para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava o amor